Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! E olha, com 135 mil seguidores nas redes sociais, uma mulher compartilhou um vídeo comemorando a redução no preço da gasolina, que inclusive vale a partir de hoje. Para aproveitar e a gente lembrar a todos vocês, hoje a gasolina fica 40 centavos mais barata e o diesel, 44 centavos. Voltando para a história do vídeo, que eu vou mostrar para vocês, a mulher conhecida como Irmã Mônica disse que para isso que ela fez o L. Dá uma olhada. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Foi o meu presidente, assumiu a presença da república, a gasolina baixou, o gás de cozinha vai ser menos que 100 reais. Meu Deus, Irmã Mônica! Muitos menos 100 reais. Então foi para isso que você fez o L. Foi para isso que eu fiz o L, que eu orei para o meu presidente voltar para o poder. Olha aí, a gasolina, o álcool, tudo voltou, amém? Meu Deus do céu! Vai baixar tudo, amém? Amém! Irmã Mônica, os de pre... Nós já vamos vivendo... Muito bem, gente. Está aí a Irmã Mônica, que é o reflexo de muitos que infeliz... É o reflexo da ignorância, é o reflexo da ignorância. Essa infeliz, com certeza, não deve nem ter carro, nem ela e nem a voz off, entendeu? Então, esse tipo de coisa, dar espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres, miseráveis, de alma, de espírito, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dá voz para... Não, Antônia, deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Eu acho que o ponto não é dar voz para a Irmã Mônica ou não. Vamos botar papo fuder mesmo e... Muito bem.